Eu recebo diversos depoimentos de pessoas agradecendo a minha família por ter aberto uma porta diferente de cuidado, de autocuidado. Para que as pessoas pudessem ter autoconfiança, autoestima, bem-estar, cuidar da mente do corpo, criar amigos saudáveis, por quão importante é você ter amigos que estimulem uma vida saudável para você, e o jiu-jitsu hoje está no mundo inteiro, num sonho do meu bisavô, que a história é muito interessante. Meu bisavô era um menino super arredio, que o pai já não sabia o que fazer com ele. Ele falou, meu Deus do céu, o que eu faço com esse adolescente rebelde demais? Não tem como devolver. Não dá para devolver, não. Pede o DNA naquela época que eu não dava. Pede o DNA, porque, meu Deus do céu, está muito difícil. E ele era um menino que vivia com vários problemas, problema na escola, problema com os amigos, problema, problema, problema. De repente, o meu tataravô tinha um circo na cidade, Belém do Pará. Veio um japonês chamado Mitsui Maeda, mais conhecido como Kondikoma. 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 Kondikoma, era o nome artístico que ele se apresentava. Saiu do Japão, foi se apresentando no mundo inteiro com o intuito de divulgar o jiu-jitsu no mundo. Parou em Belém do Pará, foi fazer uma apresentação no circo do meu tataravô. Meu avô, com 15 anos, viu e falou, meu Deus do céu, que incrível. Quero isso. Ele jogava, ele derrubava, ele fazia, ele falou, poxa, eu quero fazer isso. E aí ele tinha uma academia na cidade, um espaço de jiu-jitsu, ele se matriculou e ali deu um clique na vida dele, onde ele começou a se alimentar melhor. Ele parou de brigar na rua, ele parou de ter confusão na escola, tudo ele canalizou pra prática do jiu-jitsu e pra um alto conhecimento que ele começou a trabalhar na vida dele. E ele tava tão apaixonado por aquilo, porque ele falou assim, nossa, é isso que eu vou fazer da vida. Só que você imagina isso na década de praticamente 1916, 20. Início do século passado, né? Exatamente. Vou trabalhar com o jiu-jitsu. O que que é isso? O que que era isso, né? Como assim trabalhar com o jiu-jitsu? E aí a família, minha família teve que se mudar pro Rio de Janeiro, né? O meu tataravô se separou da mãe do meu bisavô e eles vieram pro Rio de Janeiro. Então veio a mãe com os filhos. Você imagina aquela situação no Rio de Janeiro, uma mãe nessa época muito difícil, né? De conseguir... Com filhos. Com filhos, de conseguir manter uma casa. Então ele começou a trabalhar com outras coisas. Mas ele tinha um espaço em casa que era um... não era nem tatame, era um tapetão que ele treinava os irmãos. Ele começou a passar pros irmãos, passar pros irmãos. E aí começou a chamar os amigos do trabalho. Pra ir também. Vem aqui, vamos fazer um treino. Vou te ensinar a se defender. E eles faziam, às vezes, com a roupa do... Porque eles andavam muito de terno naquela época, né? Então eles faziam muitas defesas pra quando a pessoa sacode o terno, te puxa, não sei o quê. E aí eles começaram a realmente manter aquela frequência do treino de jiu-jitsu. Até que em 1930, mais ou menos 30, década de 30, eles conseguiram abrir a primeira academia de jiu-jitsu. Que legal. Que foi no Rio de Janeiro, no Flamengo. Já estavam no Rio de Janeiro. No Flamengo. No Flamengo. No Flamengo. E olha só como é que era. Era um espaço que eles conseguiram atrás de uma padaria. Um lugar meio sujo, assim, que tinha um ringue de boxe. E eles davam aula dentro desse ringue. Eles ficaram ali ensinando e acreditando no jiu-jitsu por mais de 20 anos. Até eles conseguirem abrir realmente um espaço alto nível, que era na Avenida Rio Branco no Rio de Janeiro. Sem estar escondido. Sem estar escondido. De frente. Avenida Rio Branco no Rio de Janeiro. Lugar gigante. E é feito, né? Para o jiu-jitsu com várias aulas particulares. Só tinham aulas particulares. E mini salas. Mini salas. Onde eles começaram a ensinar. A primeira e a segunda geração da família Gris começou a ensinar. Era fila de espera. Mais de 800 alunos. Nossa. Pessoas super importantes. No centro da cidade. Que era o Mans. Na época era o melhor lugar. Era o melhor lugar. Então, assim, eu estou falando. O presidente do Brasil, na época, treinava lá com seus filhos. Roberto Marinho. Oscar Niemeyer. Tantas pessoas importantes da época aprenderam o jiu-jitsu ali. E isso é algo, assim, que eu fico muito inspirada, né? Com o que eles faziam. E o objetivo sempre foi aumento da autoconfiança. E ele falava o tempo inteiro sobre você aprender o jiu-jitsu. Para você fortalecer os seus filhos. Para que eles não... Aí tem assim, o livro é muito bom, né? Eles botam uma figurinha que é um menininho, assim, de costas. E um outro chutando o bumbum dele. E assim, não deixe o seu filho vulnerável a essas situações. Pratique jiu-jitsu e faça do seu filho um campeão. Aí, é tão bonitinho. O livro dele, o primeiro. O livro dele, em 1948. Oh, meu Deus. Introdução a jiu-jitsu. Onde não tem nenhuma técnica de jiu-jitsu. Só tem a parte... Emocional. Do mental. Emocional. De você entender a filosofia. Eu falo, o jiu-jitsu sem filosofia... Não é jiu-jitsu. Não é jiu-jitsu. Exatamente. E ele é perigoso. Porque, dependendo do mestre, ele pode te estimular a fazer coisas ruins. Exato. E você, com aquela potência que você tem nas mãos, que você pode matar uma pessoa. Pode. E você, com aquela potência que você tem nas mãos, 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 que você tem que nas mãos, que você tem